A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉN Cadê os familiares da Larissa? Familiares e amigos, sumir de pé, por favor. Familiares e amigos. É uma alegria recebermos aqui, nesse momento tão importante. Tanto que na Larissa, nos encontro com a Cádia, mais certo a isso. É um prazer conhecê-los e acolhê-los aqui. Podem sentar. Amém. 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 que esta igreja me concede, eu te batizo nesta honra e no do Pai, no do Filho, no Espírito Santo, e a Ele. O que estão os familiares da Raquel? A Raquel, por favor, fiquem de pé, e os convidados, os amigos que estão aqui, e os irmãos de Pai, e o que nós chegamos, e nós estamos aqui, e nós estamos aqui, e que sejam todos muito bem-vindos, com alegria, vamos poder nos acolher esta manhã, e vocês podem sentar. A Raquel, mediante o seu recebido de fé, como o Cristo, o Evangelho do Sol, segundo a autoridade recebida por esta igreja, eu te batizo nesta honra, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém. 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 Amém.